Olá, bom dia a todos, eu sou o Ricardo Bezerra e bem-vindos a mais um Flash Imobiliário aqui na minha, na sua, na nossa, TV Jangadeiro, a Casa do Mercado Imobiliário da TV Cearense. Como sempre, a gente recebendo aqui grandes nomes do mercado imobiliário e da sociedade cearense. Mas hoje o programa vai ser especial, a gente está recebendo uma grande figura, o meu amigo Coronel Holanda, que é comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e ele vai dar dicas aqui pra gente, contar um pouquinho da história do Corpo de Bombeiros e dicas de como evitar incêndios em nossos lares, nos nossos apartamentos, nas nossas casas. Então é com muita honra que eu dou bom dia aqui, nesse sábado maravilhoso, ao meu amigo Coronel Holanda. Tudo bem, Coronel? Tudo bom, Ricardo. Um prazer muito grande estar aqui, um prazer grande poder falar com o telespectador da Jangadeiro e estar aqui pra gente falar um pouco da segurança contra o incêndio tão importante nas nossas vidas. Perfeito, Coronel, mas eu queria começar pelo começo, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente um pouquinho da sua história, como é que essa vocação pra ser bombeiro militar nasce com a pessoa, a pessoa vê aí esses filmes, essas coisas de bombeiro, como é que foi a sua história até ser nomeado comandante do Corpo de Bombeiros do Ceará? Bom, são 33 anos, vamos dizer assim, de história, agora em março eu faço 33 anos no Corpo de Bombeiros, entrei por questões até, vamos dizer assim, hereditárias, o meu pai é coronel da Polícia Militar, Coronel Holanda, tenho o prazer de levar o mesmo nome dele e entrei pra ser policial militar. Deve estar muito orgulhoso, né, vendo o filho comandante do bombeiro. Acredito que sim. Lá em 1988, quando eu fiz o concurso, o bombeiro ainda era da Polícia Militar, nós éramos um grande comando da PM, então entrei pra ser policial militar, no decorrer dos três anos de curso, de academia, em 1990, o ano que eu tava terminando e me formando oficial, foi o ano que o bombeiro separou. E aí a gente teve essa opção, obviamente tinha toda uma questão de notas, a questão de habilidade na água, na altura, né, a gente fazia alguns testes e eu optei de ir pro Corpo de Bombeiros e graças a Deus, eu acho que eu fiz a opção correta, hoje eu tenho a honra de comandar a minha instituição. Bombeiro não pode ter claustrofobia, né? Não, não pode ter fobia de... Medo de altura, água, não combina com bombeiro não. Como é que são os testes, Coronel? Como é que são os testes? Bom, hoje, como nós já somos independentes da PM, então hoje quem faz o concurso pra entrar no bombeiro, quer seja como soldado, quer seja como oficial, são as duas portas de entrada que a gente tem, tem todo um, vamos dizer, um vestibular, né, provas teóricas de diversas matérias e tem também a parte física, a parte física pega tanto a parte de água, de condicionamento físico de forma geral, onde aquele candidato a ser bombeiro, ele tem que passar pelo teste físico, além do intelectual, que ele já faz, e também o psicotécnico, tem uma série de outros testes até a gente poder recebê-lo no bombeiro. Mas eu pergunto, em termos de claustrofobia, né, como é que é o teste? Você fica num ambiente fechado? Ou como é que é feito isso? Ou é uma questão mesmo de... É, a questão da claustrofobia, especificamente, a gente vai perceber se a pessoa tem esse problema ou não já no decorrer do curso. No decorrer do curso. Não existe um teste específico, não. Pré-curso, não. Existe a questão da água, a questão do teste físico, esse existe sim. Essas outras aptidões vão acontecer no decorrer do curso. E não é incomum, a gente, por exemplo, tem uma turma de 100, onde talvez vá se formar 80, 90... Sempre caia aí uns 20% por conta disso. Mesmo da necessidade do serviço. Perfeito. Coronel, me diga qual é a missão precípua, a missão básica de um bombeiro militar. Bom, a gente pode dizer, pelo nosso lema da nossa instituição, que é vidas alheias e riquezas salvar. Mas o nosso leque de, vamos dizer assim, de missões é muito grande, obviamente a mais conhecida. E a gênese do bombeiro foi o combate a incêndio, mas a gente faz toda sorte de operações de salvamento, salvamento aquático, salvamento terrestre, salvamento em altura, vítimas presas em ferragem, acidente de trânsito. Tem a parte de emergência pré-hospitalar também, que nós fazemos. Tem toda a parte de engenharia de incêndio. O SAMU ali é o bombeiro. Não, o SAMU, ele é um órgão que até existe bombeiros que também ajudam e trabalham junto ao SAMU, mas que, vamos dizer, fazem missões bem parecidas, semelhantes com as do bombeiro. A diferença do bombeiro, por exemplo, para as nossas ambulâncias, se eu chegar uma vítima presa em ferragem, um acidente de trânsito, o SAMU, ele precisa que nós, bombeiros, tiremos a vítima das ferragens para ele atuar. O nosso bombeiro não, a gente já pega, já tira e já faz a atuação também. Então tem a polícia rodoviária estadual, tem um acidente. Na hora de tirar uma pessoa presa numa ferragem, vem a atuação do bombeiro. Só o bombeiro que retira. Aí a gente passa para o SAMU, ou o próprio bombeiro, se tiver com a nossa ambulância de resgate lá, também a gente passa para a PRE, mas essa parte da retirada de vítimas presas, só o bombeiro. Tem que ter uma técnica que só os bombeiros dominam. Tem, tem toda uma técnica, uma série de equipamentos especiais, como forma até da gente garantir a vida e não mexer na vítima de uma forma incorreta e até causar um dano maior. O pior, vocês veem que o bombeiro, a gente fala em bombeiro, a gente pensa na bomba de incêndio e tal. Não é só o incêndio, é muito mais do que isso. É uma multitarefa, é uma multifunção e realmente requer grandes pessoas treinadas, habilitadas e também requer equipamentos. Pergunta que eu lhe faço, Coronel, vou falar aqui um pouco de equipamento aéreo. Para quem não sabe, o Coronel Holanda também é piloto de asas rotativas, de helicópteros, né? Começou lá no CIOPA-E e hoje o efetivo aqui do Estado tem vários helicópteros, se não me engano são nove. São nove aeronaves. Eles são da polícia, são do Estado, é dos bombeiros. Como é que se divide um pouco isso? Ali, aquelas aeronaves, elas são da coordenadoria integrada de operações aéreas, Ricardo. Então, ali a bordo daquela aeronave, tanto pilotando como voando ali no banco de trás, como a gente diz, fazendo as operações, existem policiais militares, existem bombeiros militares e existem policiais civis. Está tudo integrado. Está tudo integrado e tem essa característica. Uma ocorrência, por exemplo, de assalto a banco. Vai aquela aeronave com aqueles pilotos, com aquela tripulação. Que pode ter bombeiros no meio, pode ter policiais militares, policiais civis. E se no mesmo instante entrar, por exemplo, um afogamento ali na Praia do Futuro, essa mesma tripulação também vai atuar nesse afogamento. Então, eles são multitarefas, multifunção. São multitarefas, são multimissões. Lá o bombeiro tem que aprender a ser policial e o policial tem que aprender a ser bombeiro. Que coisa interessante. Está aí que eu não sabia. Então, se você pensa que aqueles helicópteros, que são de última geração, né? São, são helicópteros, quase todos biturbinas, é o que existe de maior lugar no mercado mundial. Não é só para a polícia militar, é para os bombeiros e para a polícia civil também. É multifunção, multimissão. Coronel, falando um pouquinho da história do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, né? É uma instituição já centenária? Fala um pouquinho rapidamente sobre a história do nosso glorioso Corpo de Bombeiros. Hoje, com essa denominação de bombeiro, nós temos 95 anos. 95 a 100 anos. 95, é. O serviço de bombeiro no Estado do Ceará, ele tem bem mais do que 100 anos já, mas a gente conta a partir da lei que criou o Corpo de Bombeiros e aí sim são 95 anos, onde a gente vem por uma evolução constante, né? O Estado, as cidades precisam dessa evolução do Corpo de Bombeiros e a gente vem crescendo. No decorrer, os primeiros bombeiros foram treinados a partir da Força Pública, veio um tenente lá do bombeiro do Rio de Janeiro, que é o bombeiro mater de todos, quem criou o bombeiro no Brasil foi Dom Pedro II, né? Então, o bombeiro imperial, que foi o do Rio de Janeiro, foi criado lá e as primeiras instituições de bombeiro lá, em 1925, veio bombeiros do Rio de Janeiro treinar os nossos bombeiros aqui no Ceará. Ainda tem lá a relíquia do primeiro carro de bombeiro do Ceará, é guardado lá? Não, infelizmente a gente não tem, a gente tem algumas relíquias guardadas, temos uma... Tem um museu lá no... A gente está fazendo um acervo para o museu, inclusive deve ser lá onde hoje é o comando geral, quando mudar para a cidade da segurança, que o governador já está fazendo essa obra, a nossa ideia é que a gente ali em frente ao aliceu torne-se um museu. Mas nós temos uma escada, a primeira escada mecânica, que ainda funciona, inclusive, é também uma escada alemã, ela não é Magidus, ela é da Daimler, que é uma outra fábrica alemã e a gente preservou e é uma das mais antigas em operação. Obviamente a gente não usa para incêndio, mas ela ainda opera, ela se desloca, a gente é uma relíquia que a gente tem lá no nosso quartel. Coronel, a gente está falando de história, um corpo de bombeiros com quase 100 anos de vida, falando aqui até de museu. Eu quero lhe perguntar o seguinte, o corpo de bombeiros do Ceará hoje, comparativamente a outros do Brasil e quiçá do mundo, nós temos equipamentos de última geração, a gente pode bater no peito e dizer, o nosso corpo de bombeiros aqui, ele está apto a enfrentar qualquer tipo de adversidade, nós somos tão bons quanto São Paulo, quanto Nova York? Sem dúvida, Ricardo. A gente tem, obviamente, respeitado a magnitude dos centros urbanos, das cidades, mas o Corpo Bombeiro do Estado de Ceará é um corpo bombeiro extremamente bem equipado e aí eu tenho que fazer justiça ao governador Camilo Santana, que tem investido bastante no bombeiro. Vou lhe dar só um exemplo aqui de equipamento de ponta que não existe, não é nem no Brasil, não, não tem nada sendo operado na América Latina, que são turbinas de combate a incêndio, o governador já autorizou, já fez inclusive o pagamento, já está sendo produzido na Alemanha, essas turbinas, elas basicamente são, imagina uma turbina de avião, onde ela consegue também aspergir água pela velocidade que ela imprime a essa partícula d'água, ela micropulveriza, então tem um poder de absorção e de abafamento dos incêndios muito grande. Uma delas, inclusive, montada sobre um robô, onde o bombeiro opera remotamente, você imagina um incêndio como houve ali na Catedral de Notre Dame, em Paris, onde a cúpula estava prestes a desabar. Um bombeiro entrar ali num ambiente daquele era extremamente arriscado. Em Paris, eles usaram essa mesma tecnologia, então o robô entra, esse robô tem câmera térmica, tem câmera de alta definição, ou seja, era como um bombeiro estivesse dentro do incêndio e a gente faz a operação de forma remota. A gente está comprando equipamentos desse tipo, o governo do estado investiu também muito em escada mecânica, já recebemos a primeira dessas escadas, estamos recebendo mais duas. A interiorização do corpo de bombeiro está sendo muito forte. A capacitação dos nossos homens, para você ter ideia, ano passado a gente teve a honra de mandar, pela primeira vez, uma equipe de bombeiros do Ceará representar o Brasil no campeonato mundial de resgate de vítimas presas em ferragem, acidente de trânsito. A gente tem o campeonato brasileiro de todos os bombeiros do Brasil, o Ceará foi o campeão e a gente pôde representar o Brasil na França. Nós mandamos a equipe nossa de bombeiros do Ceará representando o Brasil no campeonato mundial de extração de vítimas presas em ferragem. Então hoje o nosso bombeiro, graças a Deus, a sensibilidade do governo do estado, a gente passa realmente por um período de expansão e de equipamento muito bom, muito forte e principalmente na qualificação do nosso homem que é essencial. Pois é, a gente ouve o comandante do corpo de bombeiros dizer isso para a gente e a gente lava a alma porque a gente pode, repito, bater no peito e dizer que a gente está muito bem servido sim em termos de corpo de bombeiros. Coronel, eu vou lhe pedir, meus telespectadores também, um minutinho aí e a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já batendo o papo e ele vai dizer aqui, o Coronel Holanda, quais são os cuidados que a gente deve ter para evitar incêndios nas nossas casas, nos nossos apartamentos. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta ao programa Flash Imobiliário aqui na minha, na sua, na nossa, TV Jangadeiro, a Casa do Mercado Imobiliário do Ceará. Programa especial de hoje, conversando aqui com o Coronel Holanda, que é o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Vidas alheias e... Riqueza e salvar. E riqueza e salvar. Você vê que é vida e patrimônio. O bombeiro, ele vai ajudar a gente a preservar o nosso patrimônio, as nossas casas, o nosso comércio, os nossos negócios e a vida da população cearense. Coronel, qual é, voltando um pouquinho a fita, qual é a missão básica? Qual é, não é nem a missão que a gente já falou sobre missão, mas qual é o fator que o senhor considera preponderante para chamar um comandado seu de um bom bombeiro? Mas o preparo técnico é tudo. Eu não preciso de um bombeiro corajoso se ele não tiver a técnica, Ricardo. Porque aí ele vai ser também uma possível vítima. Então, por isso que a gente treina tanto, por isso que a gente se especializa tanto, por isso que a gente faz tanto curso. porque quando a gente vai atuar, a gente não é nos dado o direito de errar. Então, se eu pudesse dizer assim, quais são as qualidades para um bombeiro padrão? Ele ter essa coragem aliado à técnica, ao preparo, ao treinamento e principalmente essa empatia de saber se colocar no lugar daquela pessoa, daquela vítima, entender o que ela está passando. E ele, com tudo isso, chegar a arriscar a própria vida, porque é isso que o bombeiro faz todos os dias, nesse momento, deve ter alguém arriscando sua própria vida, em nome de salvar a vida ou o patrimônio de outra pessoa. Coronel, a gente sempre tem aqueles ícones, aqueles acontecimentos que marcam a vida, não só de uma pessoa, mas de uma corporação. Pergunta ao senhor, qual foi o incêndio ou evento, porque não é só incêndio que o Corpo de Bombeiros combate, que ficou marcado na história e a gente pode dizer, esse foi o maior evento da história do Corpo de Bombeiros em que heróis aconteceram, heróis apareceram e isso ficou marcado nos anais dos bombeiros. Eu acho que, sem dúvida, Ricardo, o desabamento do Edifício André, que agora, 15 de outubro passado, fez um ano, ali talvez tenha sido a mais complexa ocorrência dos 95 anos do Corpo de Bombeiros. Nós tivemos ocorrências até onde o número de vítimas foi maior, nós tivemos ocorrências até onde o lapso temporal entre o início e o final foi maior, mas o do André, ela era extremamente complexa. Primeiro porque cada decisão ali tomada poderia significar sucesso e a gente conseguir retirar mais uma vítima... Vida ou morte? É, com vida ou a morte. Então, a cada momento foram 103 horas de operação, dessas 103 horas eu passei, eu acho que depois fiz umas contas, mais de 90 horas lá, especificamente, onde cada decisão ali era crítica. A gente tinha que ter muito cuidado, a gente tinha que ter muita técnica, a gente tinha que ter muita paciência, mas também não podia demorar muito nas ações, porque a gente sabia que vítimas estavam presas ali, o fator tempo era importante, então a gente tinha que tomar decisões críticas. Eu entro com o maquinário pesado, vai me dar agilidade de tempo, mas eu posso criar uma instabilidade nos escombros e tirar a vida de alguém que ainda porventura estivesse com vida. Então, o do André, sem sombra de dúvida, foi a operação mais complexa do Corpo de Bombeiros nesses 95 anos. Olha que coisa fantástica, eu pensei que existia algo muito mais anterior, mas o fato mais marcante dos 95 anos do Corpo de Bombeiros, nas palavras de seu comandante, foi agora recente o episódio da queda do edifício Andréa, em que o coronel Holanda, isso é notório, esteve lá, mudou, saiu o gabinete dele e ficou sendo lá o próprio Andréa. Dessas cento e tantas horas, ele passou 90 horas lá e salvou quantas pessoas? Quantas pessoas vocês retiraram dos escombros, coronel? Nós conseguimos tirar sete pessoas ainda com vida, infelizmente perdemos nove pessoas, o que a gente, obviamente, é sempre uma tragédia, mas diante de tudo o que aconteceu, como aconteceu, e a ferocidade daquele colapso ali, parecia que o prédio tinha sido implodido, ele caiu quase que no próprio eixo, instantaneamente, a gente reputa que foi mesmo a mão de Deus, a obra de Deus ali, que tirou a obra de Deus junto com a técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Ele capacita, como a todos nós, e graças a Deus ele capacitou, para você ter ideia, a gente, aquela importância do treinamento, como eu te falei antes, a gente nunca teve nada parecido com o Andréa nos 95 anos. No entanto, a gente tinha mais de 40 bombeiros especializados em busca, resgate e salvamento em estrutura colapsada, que é o que a gente chama de BREC, né, que é a sigla. Então, eram bombeiros treinados, especializados para a ocorrência daquela que a gente não tinha passado. Mas é aquela história, a gente não quer aprender com as tragédias, a gente quer estar pronto para atuar bem nas tragédias. É, o bom militar é aquele que, mesmo que não esteja em guerra, está preparado para entrar numa a qualquer momento. Coronel, rapidamente, que aqui é igual coice de bacurinha, é bem curtinho, é a metade do rádio. O coronel fez muito sucesso no rádio e agora nós estamos aqui na TV. A pergunta que não quer calar, prédios muito altos estão sendo construídos em Fortaleza. Antigamente, o nosso gabarito, a nossa altura, era no máximo 22, 23 andares. Hoje, prédios com mais de 50 andares estão sendo construídos. Uma perguntinha básica, a nossa Magirus, nossa escada Magirus, chega no 50º andar de um prédio desse? Ou já está ultrapassado o negócio de escada? Como é que é? É, para você ter uma ideia, isso é uma pergunta que é muito reticente, eu sempre recebo. A escada mais alta do planeta, ela tem 109 metros, né? Você que é engenheiro aí, 109 metros vai dar 30 andares. 30 andares, 30 andares, né? Então, nem no Bombeiro do Ceará, nem no de Nova York, nem de Dubai, nem em lugar nenhum tem uma escada desse tipo. Até porque as escadas de incêndio, quando elas vão ficando muito altas, elas vão ficando pouco operacionais. Ela perde a agilidade, ela tem que ser muito longa. Imagine que prédios altos, normalmente, tem ainda uma distância muito grande entre o passeio, entre a rua e a edificação. Então, como é que acontece a segurança contra incêndio em edificações altas desse tipo? Isso é um conceito que a gente usa no Ceará e é usado no Brasil e no mundo inteiro. Os próprios sistemas de segurança internos, já embarcados, né? Para usar o termo da aviação aqui, já embarcados naquela edificação, é que vão garantir o sistema de segurança contra incêndio e também de evacuação daquele prédio. Posso dar um exemplo básico sobre isso. A gente tem até, e é uma realidade, em caso de incêndio, não use o elevador. Mas edificações desse tipo, existem elevadores especiais, próprios, a prova de fumaça, a prova de fogo, com sistema de alimentação elétrico, independente do sistema do prédio, onde eles vão sim e devem sim ser utilizados em caso de incêndio, exatamente para evacuação para o bombeiro poder chegar mais rápido, por exemplo, no 50º andar e começar o combate. Então, prédios desse tipo, os sistemas que a gente exige, e esses prédios passam previamente pelo Corpo de Bombeiros, eles não vão ser construídos se a gente não der o certificado dele de aprovação daquele projeto, esses sistemas é que vão garantir a segurança. Perfeito. Então, vocês estão vendo que esses prédios mais altos, que é uma preocupação de muita gente, eles são, realmente, a tecnologia e o equipamento embarcado, que o coronel quis dizer, é que já está dentro do próprio prédio, foi aprovado e foi executado pela construtora, é que realmente vão fazer a diferença. Porque não há escada, mas gírios que atinjam o 50º andar. Se a estrutura do prédio, o projeto foi seguido rigorosamente, ele vai funcionar na hora que precisa e os bombeiros vão poder fazer um trabalho e resgatar pessoas aí no 50º, 40º, 30º andar desses novos prédios. Coronel, nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente vai terminar o programa no último bloco, fazendo um bate e volta aqui de perguntas interessantes que os nossos ouvintes lá do rádio fizeram e a gente vai passar para todo mundo porque é de interesse geral. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta ao programa Flecha Imobiliária Especial, conversando com o Coronel Holanda, que é o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, falando aqui sobre a história, sobre a queda do Edifício Andréia lá, que foi o evento mais marcante nos 95 anos de existência do Corpo de Bombeiros. Enfim, um bate-papo muito legal. Mas a gente vai aqui, Coronel, agora para o dia a dia e para os cuidados que as pessoas e os condomínios devem ter para evitar tragédias, porque é melhor prevenir do que remediar, né, Coronel? Sem dúvida. Então vamos lá. As pessoas moram em prédios mais antigos, com 20 anos, 30 anos, 15 anos. O que é que as pessoas devem fazer, Coronel, para saber, para ter a certeza de que o seu equipamento de incêndio do condomínio está 100%? A primeira coisa, Ricardo, e aí a gente precisa que a população entenda, você falou tudo, é prevenção, né? O Corpo de Bombeiros, num estado utópico, seria o quê? Você ir para zero incêndio, zero ocorrência. Por quê? Porque todas as medidas de prevenção estariam funcionando 100%. A gente sabe que isso não é possível, mas a gente precisa que o cidadão, quer seja o codomínio, quer seja o síndico, quer seja o administrador de um determinado prédio, ou as pessoas que usam aquela edificação, sejam corresponsáveis pela segurança. É muito importante que a gente saiba que o bombeiro não vai ter a onipresença de estar em todas as edificações do estado, e aí eu posso te dar o número, a gente tem 640 mil CNPJs dentro do estado do Ceará, ou seja, em tese, são 640 mil empresas. E para você ter ideia, a gente aumenta anualmente o número de vistorias, mas a gente precisa que o cidadão, a gente precisa que o cearense seja também responsável pela segurança do seu prédio. Não precisa, Ricardo, ninguém do corpo de bombeiro chegar e ver um lugar onde era para ter um extintor e está lá só o suporte, ou dizer, não, vou chamar o bombeiro para saber o que é que eu preciso fazer. A gente precisa que você, cidadão cearense, entenda e saiba disso. Eu não estou fazendo a recarga do meu extintor? Não estou. Então, vou chamar uma empresa para fazer. As mangueiras de incêndio que era para estar lá em cada pavimento, tem aquela caixinha metálica, nem estão mais lá. Precisa que o bombeiro vá lá para dizer que você precisa colocar uma mangueira ali? Então, o que a gente precisa é que todos nós sejamos responsáveis pela segurança também dos nossos prédios, das nossas edificações. Então, se você está vendo problemas, se você antevê problemas no seu condomínio, tudo que o coronel está dizendo aqui, tem muita gente que está indo lá fora saber se tem lá a mangueira, se o extintor está lá. Não precisa você ligar para o corpo de bombeiro para isso. mas você precisa conversar com o síndico para que ele chame uma empresa especializada e ela faça um laudo, um laudo, atestando a qualidade desse equipamento. Porque senão, na hora do vamos ver, na hora do pega pra capar, pode ser tarde demais. Mas, coronel, eu queria, inclusive, vai estar saindo aí os letreiros. Em caso de emergência dos bombeiros, liga para que número, acessa que site? Emergência 193, se ligar também 190, hoje toda a comunicação dos órgãos de segurança pública ela é centralizada na CIOPES, então qualquer número desse de emergência que você ligar vai cair lá, se ligar 190, que é o número primário da PM, resolve. Se ligar 193 também resolve. E para, vamos dizer assim, para dúvidas técnicas, a gente orienta as pessoas a procurarem o nosso site, é só botar lá cbm.ce, de Corpo Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Então, se botar cbm.ce no Google, vai ser o primeiro que vai sair. Lá a gente tem toda a nossa norma técnica, tem todo o passo a passo para que você possa regularizar a sua edificação, as informações necessárias para que a gente possa, juntos, prover a segurança contra incêndio. É um erro, Ricardo, a gente achar que segurança contra incêndio é a única responsabilidade do Corpo Bombeiros. Não, é responsabilidade de todos nós. O bombeiro pode até ir lá, fazer um laudo e dizer que está errado isso, isso, isso e isso. Mas quem vai providenciar, vamos dizer, a adequação daquela edificação, somos nós que moramos nos nossos condomínios, nos prédios onde a gente trabalha, nas edificações comerciais de forma geral. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Responsabilidade de todos a segurança contra incêndio. Como você bem falou, é muito melhor prevenir do que tentar remediar. A gente já viu inúmeras tragédias pelo mundo de incêndios, de pessoas que perdem a vida, às vezes, por falta de elementos básicos na prevenção. Vamos fazer um bate e volta aqui, bem rapidinho, de perguntas, Coronel, com objetividade, para a gente ver se a gente consegue, pelo menos, uma sinca aqui e responder. Vamos lá. Começou o incêndio dentro de casa, tá? Qual é a primeira coisa que se deve fazer? Tentar combater esse incêndio ou chamar o corpo de bombeiros? Primeira coisa é ligar 193, 190, ligar para a emergência, né? Tirar as pessoas de dentro de casa, né? Isolar o local e usar o bom senso. Se for uma panela, às vezes, de feijão pegando fogo, se tiver o extintor lá no hall, vai, usa o extintor e apaga. Pega uma toalha molhada, joga em cima da panela. Mas sempre começar chamando o corpo de bombeiros para depois tomar qualquer outra providência. Para que é que serve um extintor de incêndio se eu não sei usar? O que é que a gente deve fazer para poder, na hora do vamos ver, a gente usar direitinho aquele extintor de incêndio? É importante. Alguns profissionais, Ricardo, edificações comerciais, industriais, eles têm treinamento e a gente exige o treinamento. Mas do cidadão comum a gente não tem força, impedimento legal, a gente não tem como obrigá-lo. Então, se você mora num prédio, se você mesmo trabalha num prédio, dá uma olhadinha no extintor, não na hora do incêndio, tem que ser antes do incêndio. Lá em cada extintor, vai agora, depois de terminar o programa, dá uma olhada nas instruções, como é que utiliza o extintor, é extremamente intuitivo. Basicamente, você vai tirar o lacre e apertar o gatilho e apontar em direção à base do incêndio. Mas que a gente também possa entender isso. Vamos nos preparar, nos prevenir com o incêndio. Tuas perguntinhas que o programa, infelizmente, está acabando. Em caso de incêndio no prédio, está lá o incêndio no prédio, o que é que eu faço? Vamos supor que eu esteja no 13º andar e estou vendo que tem um incêndio lá no 5º andar. Eu corro para a escada, eu corro para o elevador, pego o elevador. O que é que eu devo fazer? Eu fico em casa? Sempre tentar, aliás, nunca usar o elevador. Sempre tentar a fuga, sempre descendo pelas escadas, porque a tendência do incêndio, Ricardo, é as chamas acenderem. Então, sempre que for possível, evacuar o prédio e não pense, ah, o incêndio é lá no 5º andar, eu estou aqui no 12º. Vou é subir. Vou subir ou vou ficar na minha aqui, que não vai chegar aqui. A ideia sempre, teve incêndio, edificação elevada, tentar sair do prédio. Pela escada, pela escada. Sempre pela escada. Porque as portas corta-fogo ali, que todo prédio tem, cortam mesmo. As portas corta-fogo vão fazer essa inibição, tanto da fumaça, como do calor, como da própria chama. A escada, ela é o lugar mais bem protegido do prédio, no que se refere à segurança de incêndio. Lembrando, né, Coronel, rapidinho, que corta-porta-fogo, aquelas portas vermelhas lá que tem, você não deve trancar, você deve deixar ela fechada, mas não pode botar cadeado, porque vai matar a gente, né? Ela deve ficar fechada, encostada, como a gente chama, mas nunca trancada. Trancada. E as vias da escada sempre livres, nada de botar a lixeira, de botar a bicicleta, de botar coisas que ali é uma área de escape, de fuga. Coronel, pra encerrar, antes da sua palavra final, se o incêndio pegou, você acordou, viu fumaça e tal, o que é que deve fazer? Colocar um pano na cara, se agachar e sair por baixo? Tem alguma técnica pra isso aí? É, como a gente já orientou, sempre tentar sair, evacuar, sair do local. Obviamente, se já tiver muita fumaça, a fumaça pela sua densidade, ela tende a subir, então, rente ao chão é onde você vai ter a menos presença de fumaça e maior visibilidade. Maior visibilidade. E a questão do pano molhado funciona assim, coloca ali que ele vira um filtro mecânico pra que você possa ganhar alguns segundos a mais pra tentar sair do local do risco. Bom, depois dessas explicações sensacionais aqui do Coronel, pena que a gente não tem mais tempo no programa, temos que lhe convidar novamente. Eu lhe deixo, Coronel, à vontade aí, lhe dou 30 segundos pro seu recado final, pra os milhares de cearenses que estão lhe vendo, lhe assistindo nesse momento. Agradecer a você, Ricardo, a Jangadeiro, por essa oportunidade e a você, cearense, que está nos ouvindo a mensagem da prevenção. Então, vamos cuidar das nossas edificações, vamos investir na segurança contra o incêndio das nossas edificações, não é custo, é investimento. E caso tenha uma emergência, caso tenha uma necessidade, 193 Corpo de Bombeiros vai estar sempre à disposição e prontos pra ajudar no que for preciso. Perfeitamente, esse foi o Coronel Holanda, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, e até o próximo Flecha Imobiliário, aqui na minha, na sua, na nossa, TV Jangadeiro, a Casa do Mercado Imobiliário do Ceará, sempre aqui, às 9 da manhã, todos os sábados. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto